Informações cadastrais e gerenciais da empresa. É importante manter o seu cadastro atualizado. Manter o seu cadastro atualizado com informações gerenciais e financeiras faz parte das boas práticas para a concessão de crédito para as empresas. Nesse sentido, você precisa a todo momento ter documentação necessária e apresentar isso ao banco para que o banco possa avaliar constantemente a evolução do seu empreendimento. Ter uma adimplência também faz parte dessas boas práticas porque o banco no momento que está avaliando essa operação ele vai avaliar o score da sua empresa. E você ter pagamentos atrasados recorrentes ou problemas do SPC e Serasa pode te gerar até uma negativa de crédito. Então, a todo momento, busque levar informações sobre a empresa, informações do seu faturamento e informações também de mercado para que o banco possa sempre estar te avaliando de forma positiva e até mesmo deixar o seu limite de crédito pré-aprovado. Isso facilita muito a concessão de crédito.